3G de Oganos 0 novidades pra mim Todas quererem ser minha beat No começo não era assim Isso chapa no Greggs não falou de mim Só uma obesa da equipe Te retropelo o Katoin Convindo um santo Vai da merda 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 Ninguém queria Ele falou Quem sabe Revancha hein Aí galera Tinha o Bob como na batalha do Líbano Roubou a batalha dos dois aqui Foi sinistro então é como se fosse uma revanche Porque faz menos de uma semana Poucas ideias tio Vou gravar um homem por favor Quem começa Aí pai Tu começa Tubarão começa É quanto? 4x2 2x2 2x2 Ai Roux Roux Eu só usei de uma pesada da tribo que incendeia Isso é batalha É isso é batalha Talvez Eu sou o Zé de uma pesado da Trembu que incendei sem batalha Talvez Talvez Tipo o Sérgio Ramos lá no Gol na Crescimo Onde eu começo, na sua vida é o término Até porque eu sou mais sincero Eu te mando o Apolo Norte, sou tática sub-zero Mano, seus assuntos já tá chato, vai se fuder Só fala de futebol, cê é MC ou PVC De pergunta cê é engano, mas não rima ligeiro Eu entendi porque agora cê tem cara de chuveiro Eu falo de futebol, MC ou PVC? Cê tá em modo agrião, MC ou CVC? Tá ligado? Sinto muito, vai pra puta que pariu Até porque você perde é daquilo cqc Mas cê não entendeu, minhas rimas não é estreita O conteúdo que eu trago acho saiu da caixa preta Por quê? Já vem bem diferente do que cê imagina Mas quando o assunto é verso cê não traz rima Mas o seu Susan Grammy tu estranca Do que adianta ter a caixa preta se na rima é faixa branca Ó, cê tá ligado agora no flow Primeira caixa preta que na rima não faz gol? E você que é trouxa e leva fora Vai você entender como seu verso aqui você ignora Sabe por que suas rima aqui não é valiosa? Primeiro faixa preta que leva a bota da faixa rosa Tudo bem, só que aqui é clássico ao Chico Buarque Você quer falar? Só que eu sou um faixa rosa parque É diferente até porque você é meu fã De punchline eu já tô no décimo dan A diferença é que cê é antigo Eu sou clássico Faixa rosa parque só se for o Jurássico Com essa cima antiga que você tá trazendo Mas o Apollo tá te matando e é cê que tá morrendo Yeah! Palmas aí pra gente Palmas aí pra gente Palmas aí pra gente Aê família Tubarão atacou Apollo respondeu Votação vai aparecer na telinha aí do seu celular Ou do computador Bem próximo ao chat Você clica apenas uma vez no MC E já era mano Não tem como votar duas vezes Fechou? É muita responsabilidade Pois hoje não temos jurados São vocês os jurados dessa noite Então mano Sempre votem com consciência Sem fã clubismo mano Sem preferência Apenas rima ganha de rima Fechou? Tamo junto Um azer do que? Um azer Apollo Terminou Começa! Daqui vai! Uh! Yeah! Tá porra! Vai! Uh! 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 Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quero ver! Quero ver! Quero ver! Quero ver! Quero ver! E o que vai escorrer? E o que vai escorrer? Uh! Você vai entender Que você vai morrer Por isso que agora Você vai perder com o Apollo Já que você falou que eu sou faixa preta É porque eu sou tipo Grey Se meu som é subsolo Você não vai dominar Você sabe que nas rimas vai errar Por isso que o Apollo vai te enterrar Sua mente vai travar Mano eu vou te enferrar Enferrar Pode passar Vou matar Na fala Cê falou que é subsolo Você é o mané É sob salata de fruta Essa disputa Não rima nada Cê tá ligado É o péssimo Fota no décimo dan Cê tá ligado Já matei 19 No vigésimo É porque o Apollo é a prática Na tática Você é teoria Não passa de tese Na verdade cê fala de salada Você no máximo é aquela que viaja Sempre lá na maionese Porque o máximo que cê faça é isso Aqui no compromisso O meu rap é ofício Na verdade meu mano Como MC Seu rap é uma droga Pena que essa droga aí Não causa nenhum vício Tá falando até de maionese Só que dentro muito Você toma o pau Só que você tá mais Para a parte maionese Só que arranca o selinho Até tua costa vertebral Então Independente se eu tô viajando Na maionese Não importa até porque cê vira fã Ou você acha que eu sei o demônio na rima Mas aqui tu não é o réu mano Ah essa daí já é manjada Todo mundo sabe Por isso que essa rima faz Eu perder a linha Você quer falar até de vertebral Logo você que nem é peixe Mas tá com espinha Aí maluco sem maldade O que tá ali em caminho Sabe que agora eu já deixo um legado Apolo já te gasta hoje aqui nessa rinha Eu saio com a folhinha E o seu flow enlatado Tô com a espinha Tô na Espanha Quebro você E essa é espuma Fala de espinha Tá mais pra Espanha Cê apanha daqui Até na Catalunha Cê tá ligado independente mano Olha só como chego Bota em prosa Cê quer falar de espinha Então chama o Cravo e a Rosa Chama o Cravo e a Rosa Mas você sabe que agora é de cultura O Apolo tem fartura Não é espinha nem Espanha Agora cê sabe que eu sou o Sérgio Ramos Por isso Espanha essa fratura Assim que o Apolo rima tio Você tá ligado que O meu verso aqui você não viu Porque na verdade eu passei Eu tô acelerando Enquanto cê tá sem meu mano Eu tô a mil Tudo bem vai para Cascavel Já que nessa rima você vai tomar veneno Você não é o Sérgio Ramos Se falar de zagueiro Você é o pet Não pede para esse moreno Então agora é diferente Não tá ligado camarada Sabe agora capricho Ah Você quer pagar a dia Sérgio Ramos Só que na verdade eu tô devagar E pra esse lixo É isso é nóis Uou Que round meus amigos E essa é a sua primeira nota na hora da noite Imagina o que vem por aí Apolo atacou Cubarão respondeu Poucas ideias Votação valendo Você de casa decide Chambra papai Chambra Apolo Próxima fase Certo? Palmas aí pro Cubarão Antes de eu só fumar na Blunt Antes eu não era um cara interessante Vim de baixo beat agora eu tô grande Ela me quer de troféu na instante Ando me sentindo um cantor de funk A bunda dela é uma moda gigante Uma hora ela desce Outra hora ela sobe Digitus, digitus, digitus Faço dinheiro pro hobby